O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Na tarde da quarta-feira, 25 de maio, os vereadores que participam da comissão formada na audiência pública sobre a segurança no município se reuniram no plenário Armando Gross, da Câmara de Vereadores, a fim de deliberar sobre os problemas na segurança pública que atinge TAPS e todo o Estado do Rio Grande do Sul. Na semana passada, a mesma comissão participou de uma reunião na Secretaria de Segurança Pública do Estado para tentar reforços às polícias civil e militar de TAPS. Hoje nós tivemos mais uma reunião da comissão mista de segurança pública falando da má insegurança que está tendo em TAPS, que não é uma culpa nossa, é uma culpa do governo do Estado que não nos manda policiais e a briga desta comissão é por mais policiais para TAPS, precisamos urgentemente de efetivo e estamos brigando fortemente para que venha efetivo para TAPS. Temos trabalhado muito em cima disso, tivemos a semana passada na Secretaria de Segurança que não viemos com uma notícia muito boa, nos deram um prazo de até de um ano para nos mandar efetivo, mas conseguimos uma reunião com o secretário mais direto, agora já lá em cima na Secretaria com o secretário de Segurança, onde nós vamos com a comissão toda, na próxima quinta-feira, dia 1º, exigir que venham mais policiais para TAPS, não vamos mais aceitar desculpa, não dá mais, a situação que está se agravando, todo mundo sabe, assalto é 4, 5 por dia, um atrás do outro, parece que estão debochando da gente, da nossa gente, uma total falta de respeito, falta de segurança em TAPS e nós quanto vereadores e comissão, estamos trabalhando diariamente em cima disso, estamos brigando para a vinda de efetivos, é nesse ponto que nós vamos continuar batendo, vinda de mais policiais.